Toda a gente está a comprar este teclado e é fácil perceber porquê. A linha K70 é uma das mais populares dentro de todos os teclados que a Corsair tem para te oferecer e o novo K70 RGB TKPL está a ser um dos mais populares de sempre e hoje quero-te mostrar porquê. E como podes ver, eu não recebi um, mas sim dois e já sabes o que é que isso significa. Se quiseres ganhar um destes teclados para ti, a única coisa que tens de fazer é comentar aqui em baixo qual é que é a tua funcionalidade favorita acerca deste teclado e já, estás habilitado a ganhar. Ah, e deixar um like também. Estou-vos a ver. Então, começando aqui pelo unboxing, esta é a caixa do nosso K70 RGB TKPL. Vamos então abri-la e descobrir tudo o que vais receber quando comprares este teclado. Aí está, a primeira coisa que vês é logo o teu teclado. Vamos metê-lo aqui de lado e ver o que é que temos mais. Como de costume, manuais e essa coisada toda, não precisamos disso agora. Aqui de baixo temos mais o quê? Um cabo USB para USB tipo C. Como podes ver, é todo bonitão, todo bordado, mesmo de qualidade. E a construção deste teclado é muito fixe, apesar de ser em plástico, é um plástico bem rígido. Também tem algumas partes em alumínio, como é o caso desta zona superior e, apertando, pegando neste teclado, tu vais sentir que tens um produto de qualidade em mãos. No entanto, ergonomicamente, acho que podia ser um bocadinho melhor. Tem apenas uma setting de inclinação, graças a estes pezinhos que estão aqui em baixo. E apesar de não ter incomodado, diz que é uma daquelas coisas que varia de pessoa para pessoa. A nível de design e qualidade de construção, este pode ser um daqueles pontos que é apenas ok. Como o nome sugere, este é um teclado 80%, ou seja, não tens qualquer tipo de number pad. E se estiveres à procura de um teclado que não ocupe muito espaço na tua secretária, este formato, apesar de não ser tão compacto como, por exemplo, o K70 Pro Mini, é sempre mais interessante do que ter o teclado completo. Outra cena fixe em toda a linha K70 da Corsair é as teclas aqui em cima para controlares a mídia do teu PC. Como podes ver, aqui no canto superior esquerdo vais ter 4 teclas que te permitem parar, mudar de faixa ou então dar play ou pause na mídia que estiveres a consumir. Depois, logo a seguir, temos os LEDs indicativos para o Caps e o Scroll Lock. Mais ao lado direito vais ter uma tecla dedicada para mudar de perfil que criaste no software dedicado, que eu já vou falar mais à frente. Uma para controlar o brilho de toda a iluminação que este teclado tem e outra também para bloquear o Windows. E depois, para terminar, tens um botão dedicado para dar mute a todo o sistema e a minha favorita, que é esta rodinha para controlar o volume do teu sistema. Dá muito jeito. E não só esta Scroll Wheel, pessoalmente, eu acho que dá muito jeito de ter todos estes comandos aqui, mas diz-me aqui em baixo nos comentários. Se isto é algo que tu valorizas ou nem por isso. Em cima, vais poder encontrar a entrada USB tipo C para o cabo removível e ao lado o switch de torneio. Basicamente, é uma patilha física para entrares num modo competitivo que, em primeiro lugar, vai fazer com que toda a iluminação do teu teclado fique vermelha. E depois vai desativar o botão do Windows e tudo o que seja teclas, macros que possas ter criado, que poderiam interferir com os teus jogos. Por isso, para resumir, se tiveres isto ativo, os teus amigos vão perceber que estás a jogar a sério. Que agora é que estás a jogar a sério. E isto pode ser uma coisa boa que, pá, nem precisas-te falar. É só, chegas aqui, mandas o switch e já está. Ou então, pronto, é só uma gimmick. Mas either way, passando para uma coisa que não é de todo uma gimmick e um dos selling points deste teclado é os switches que vais encontrar aqui. Para começar, o material das teclas é muito fixe, já tenho teclado há algum tempo e, como podes ver, não tem aquelas manchas nas teclas mais usadas. Ele já estava no meu setup que tu viste no último vídeo e, até agora, está mesmo impecável. O plástico de cada tecla é de qualidade, gosto da fonte que a Corsair utiliza aqui e, à exceção do espaço, que abana um pouco, eu acho que as teclas são todas bastante estáveis. Mas agora, uma das razões pela qual este teclado está a ser um sucesso é os switches, como eu disse há pouco, e aqui vais encontrar os Corsair OPX. E isto é o quê? É basicamente um switch com um fio mecânico, mas com uma velocidade óptica. O objetivo aqui é teres o melhor dos dois mundos, a velocidade de um switch óptico, mas com um fio e o som que toda a gente gosta de um teclado mecânico. Enquanto que um switch mecânico, lá está, tem todo um trabalho mecânico por trás de cada clique, aqui tu tens infravermelhos em cada tecla para que o registro seja muito mais rápido. Para além disso, ainda tira a partir da tecnologia Axon da Corsair, que é uma tecnologia de processamento que faz com que este teclado tenha uma pulling rate de 8000 Hz. É uma diferença enorme? Nem por isso, mas quando se trata de gaming, especialmente gaming competitivo, toda a diferença, todo o benefício é bem-vindo. E sendo este um teclado que faz parte da Champion Series da Corsair, faz sentido que tenhas isto aqui. No entanto, outra coisa boa destes switches é a durabilidade. E estas são, sem dúvidas, duas razões pelo qual este teclado está a ser tão popular. Os switches que tens aqui prometem uma vida útil de 150 milhões de cliques por tecla. O que sendo realista, come on, isto vai durar uma vida inteira. O que também é por tecla, e como já é de costume em teclados da Corsair, é a iluminação RGB. E como de costume, esta pode ser totalmente configurada no software da Corsair, o Corsair IQ. E como sempre, lá está, a iluminação é de excelente qualidade, com vários níveis de brilho. Podes alterar entre os diferentes modos de iluminação, carregando no FN e nos números aqui em cima. E como podes ver, estes aqui são os efeitos que vais ter neste teclado. E como podes ver, estes aqui são os efeitos que vão ver. E como podes ver, estes aqui são os efeitos que vão ver. tu vais poder tirar o verdadeiro partido da iluminação deste teclado deste teclado e de qualquer outro produto da Corsair se não sabes do que eu estou a falar, vê o meu último vídeo, acredita, vale a pena é também aqui no software que vais poder criar macros para desempenhar várias funções como pré-definir um texto para uma tecla, abrir um programa em específico enfim, tudo aquilo que é habitual num software deste género e já habitual no software da Corsair teclar com este menino é muito fixe, notas mesmo o input rápido que a Corsair tanto fala no seu site as teclas são muito leves, acho que é mesmo um dos melhores adjetivos que eu posso dar e o espaçamento entre teclas também é bom, o que faz com que eu consiga teclar muito rápido não te vou mentir, se vieres num teclado muito diferente, passar para este vai ter uma curva de aprendizagem no entanto, depois vai ser difícil é voltares para uma cena diferente e para concluir, eu acho que este teclado é muito bom e sinceramente não admira que esteja a ser um sucesso para a Corsair peguem tudo o que a Corsair já faz de bom, como é o caso da qualidade de construção e design dos seus produtos seja do próprio teclado, seja o cabo bordado que vem a acompanhar a iluminação é das melhores no mercado por teres este controle por tecla que vai fazer com que tenhas uma personalização muito única e todos os efeitos que já vêm de origem são brutais juntando tudo isto aos switches que estão neste teclado faz com que seja uma escolha muito, muito sólida porque não só tens performance como durabilidade em mente e tendo em conta que esta tecnologia OPX da Corsair combina o melhor dos dois mundos a velocidade do bote com o fio mecânico, man, eu acho que é um win-win se tivesse de criticar alguma coisa, sem dúvida que é o facto de não ser sem fios eu sei que provavelmente ia afetar a performance, mas eu prefiro sem fios e o facto de não trazer um apoio de pulso na caixa acho que fazia falta e não custava nada tendo em conta que outros teclados da linha K70 e da Corsair trazem um apoio de pulso mas já, é isto pessoal, eu espero que vocês tenham gostado se sim, já sabem o que fazer, deixem um like comentem aqui em baixo para que possam ganhar um destes para vocês se forem novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever partilhar este vídeo com os vossos amigos e ficar atentos para mais sigam-me também pelas minhas redes sociais especialmente no meu Instagram que é onde eu vou anunciar o vencedor deste sorteio mas é isto pessoal, muito, muito obrigado por assistirem e eu vejo-vos no próximo vídeo tchau 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 Tchau